Cabo Delgado Abençoe Cabo Delgado Abençoe Cabo Delgado Estou a ver problema de mexica Estou a ver corrimento Estou a ver hemorragia Como? É verdade Quando orar por si vai ficar liberta completamente Inclusive a irmã sofre do ataque de marido espiritual Sonha dormir com um homem de noite que você não conhece E é um demônio É verdade E não é feliz sentimentalmente Sempre sofre rejeição nessa área sentimental Mas sempre orar por si Deus vai dar essa graça para casar Nunca engravidou por causa desse demônio Vai conceber Vai casar, vai conceber E será feliz Em nome de Jesus Livre agora mesmo Sede Sede Todo mundo estreve Está livre Levante Como se sente agora? Bem livre Está abençoado Adore a Deus I've been so Wake up Delgado I've been so Cabu Delgado I've been so Cabu Delgado Sede I've been so